Oi gente eu tô aqui para gravar esse jogo aqui ó Eu sei que eu já gravei, mas eu não gravei Então bora lá Espero que vocês gostem Olá, gente eu estou aqui no Se это é um negócio Eu estou na pouquinho, eu estou aqui em cima Eu estou aqui naio, eu estou aqui ó Eu estou aqui umu, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui É um pouco diferente, né? Mas eu não gravei. Então bora lá, gente. Aqui, gente, tem esse menino e esse aqui. Aqui, gente, tem esse menino e esse menino e esse menino e esse menino e esse menino. Aqui, gente, tem esse menino e esse menino. Aqui, gente, tem esse menino e esse menino. Aqui, gente, temino e esse menino e esse menino e esse menino e esse menino. E aí, gente, temino e esse menino e esse menino e esse menino e esse menino e esse menino. E aí, gente, temino e esse menino e esse menino. E aí, gente, temino e esse menino. E aí, gente, temino e esse menino e esse menino e esse menino e esse menino e esse menino. E aí, gente, temino e isso menino e isso mutimo e isso? E aí, gente, temino e comi játo. Simr大的... Bæri, emi, gente... Veitra raun. Just Srikan ouhra! E a presa está ocupada. Não, deixa eu levar para a cabeça. Deixa eu levar. Vou botar a boca aqui. Tem que ser rápido. Não, deixa eu levar. Vou botar o dedinho. Vou botar o dedinho. Porque já vai acabar. Ou já vai acabar o dedinho. Vou botar o dedinho. Esse é o dedinho. Vou botar o dedinho. Vou botar o dedinho. Vou botar o dedinho. Depois... Vou dormir. Ou depois eu trago mais. E pronto, foi recebido, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, e tchau, até o próximo vídeo.